A CIDADE NO BRASIL Olá amigos, quanta alegria estarmos juntos novamente em nossas vivências com Jesus. Que bom que nós estamos reiniciando essa energia, essa egrégora, nós todos unidos num só desejo, de nos conectarmos com a fonte geradora da nossa vida, de nos unirmos cada vez mais ao pensamento divino, compreendendo as leis cósmicas que regem o universo exterior, mas que nos regem igualmente, que regem o nosso universo interior, que é tão imenso quanto o exterior. Nós aqui, que estamos por sincronicidade unidos nesse momento de amor, nós estamos na mesma busca. Somos buscadores de Deus, da inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas. Este Deus que habita dentro de nós, mas que viseja em tudo que é exterior também. Deus, nossa fonte eterna de alegria, este ser que nos acompanha à evolução, não apenas nos criou, mas que está em nós, habitando os nossos pensamentos, as nossas emoções, no silêncio, aguardando as nossas decisões, o nosso desejo. Deus, sempre presente, este que nos acompanha do berço ao túmulo e para toda a eternidade. Sejam todos muito bem-vindos, você que está me acompanhando pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Sejam todos bem-vindos, você que está comigo agora pelo chat da tvnovaluz.com e que me acompanha por outras webs que estão retransmitindo este programa. Recebam todos o meu carinho, a minha gratidão. Eu quero também falar dos anjos azuis que estão no chat. Todos um beijo, queridos amigos que dão sustentação a este trabalho. Quero também mandar um agradecimento para o Cassiano Ferreira, que está na técnica lá no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Lisboa, Portugal, e nós estamos reunindo corações amigos que estão em tantas partes do mundo. É uma alegria imensa estarmos todos unidos neste momento de amor. Vem rezar comigo, vem. Vamos dar o start, o início ao nosso programa, invocando a manifestação da presença divina em cada um de nós e em todos aqueles que um dia alcançarem este programa. Deus Pai, que sois todo poder e bondade. Nós te agradecemos por nos teres reunido neste momento de intensa paz, de intenso carinho, de infinito amor. Que possa a tua energia sublime, Senhor, ser transmitida para todos os irmãos de boa vontade na Terra que aspiram pelo processo evolutivo, aspiram pela elevação de suas consciências para serem canais no teu divino amor, onde quer que estejam. Que todos os que estão acompanhando os nomes, as pessoas cujos nomes foram colocados no chat, ou que habitam as mentes e corações dos que estejam nos assistindo, recebam igualmente estas vibrações de saúde, de equilíbrio, de amor, de prosperidade e de paz. Orienta-nos, Senhor, na construção deste programa e que a tua luz seja conosco, com todos os irmãos que sentem dores físicas, morais, que passam por dificuldades econômicas, sociais. Ilumina os companheiros que estão à frente desses projetos, das equipes médicas, das equipes de saúde, fazendo frente às necessidades dos companheiros que estão vitimados, não apenas pelo Covid, mas, portanto, as outras doenças que acometem o corpo humano. Que a vossa paz, Senhor, ilumine as mentes dos dirigentes das nações. Abençoe igualmente os cientistas, os pesquisadores, para que cheguem aos remédios, às vacinas necessárias, à manutenção da saúde na Terra. A nossa eterna gratidão, Deus Pai. Graças a Deus. Hoje eu lanço a você que está me acompanhando a seguinte questão. Será que nós estamos meditando da forma correta? Nós estamos seguindo a sequência temática do nosso programa Vivências com Jesus, nesta nova série, a respeito da meditação. Eu convido você a nos assistir nos programas anteriores, onde falamos a respeito do que seja meditação, definições, conceitos, pesquisas. E hoje, nós queremos responder essa questão, porque muitos a colocaram para mim. Yasmin, eu estou tentando meditar, mas será que eu estou fazendo certo? O que você acha? Você medita diariamente? Será que está meditando corretamente? Esta é a questão sobre a qual nós vamos trabalhar no nosso programa de hoje. E eu já vou observando aqui no chat da TV Nova Luz, se existe algum depoimento ou alguma questão a respeito desse nosso ponto de partida inicial. Será que existe uma meditação correta? Será que existe uma meditação errada? Como eu posso saber se eu estou seguindo o caminho que vai realmente conseguir me trazer um efeito benéfico a nível mental, a nível de saúde, a nível emocional? Como eu posso saber disso? Eu conto aqui com a sua participação, porque o nosso programa é interativo. Então, você pode trazer as suas considerações, as suas questões, o seu entendimento, o seu depoimento, que será muito bem-vindo. Bem, como até agora, nós não temos nenhuma pergunta, beijos em todos, porque os que estão mandando mensagens aqui com muito carinho, nós vamos prosseguir. Lembram que nós comentamos nos nossos encontros passados, que foi detectado que a nossa mente, ela funciona, perdão, o nosso cérebro, que é diferente da mente. O nosso cérebro, que é o nosso hardware, numa comparação com a informática de hoje em dia, O nosso cérebro físico, ele funciona em ondas eletromagnéticas, porque as células que compõem o cérebro, as células da inteligência, os nossos neurônios, eles são ativados através da eletricidade. É muito interessante, são ondas eletromagnéticas que são criadas no nosso cérebro e que inclusive são rastreadas pelo eletroencefalograma. E outros equipamentos da atualidade. Então, meus irmãos, foi constatado que nós funcionamos em quatro grandes níveis de consciência, que são esses níveis propiciados pela frequência dessas ondas. Então, quando nós estamos no mundo exterior, falando, vivenciando situações, nós estamos produzindo ondas que são chamadas de beta, que funcionam de 13 a 20, ou alguns estudiosos dizem que até 30 ciclos por segundo. Então, é um nível que nos traz um implemento muito grande de energia, nos desgasta muito e faz com que a nossa atenção não seja concentrada, porque nós estamos em várias atividades ao mesmo tempo, ouvindo, falando, vendo, interagindo. Então, nós não estamos propriamente concentrados e a energia fica muito dispersa, portanto, é um nível que cansa bastante. Quando nós relaxamos o nosso corpo e, portanto, o nosso cérebro, numa postura mental de equilíbrio, de calma, focando em alguma ideia central, nós passamos a diminuir esses ciclos, para ciclos numa faixa designada pelos estudiosos de alfa, que chega de 7 a 13 ciclos por segundo. É uma faixa que tem sido muito estudada, porque quando conseguimos, com consciência, permanecer nesse estado de concentração, nesse nível de ser, nós nos tranquilizamos, o corpo tem energia suficiente para repor determinados elementos bioquímicos, as células se reestruturam melhor, se reorganizam, então, é um nível que pulsa em sintonia com a natureza e traz-nos bastante calma, equilíbrio. Todas as instâncias da nossa consciência acabam se equilibrando e sendo tratadas com este nível. Quando nós estamos com consciência neste nível, o nível alfa, temos ainda o nível teta, com ondas ainda inferiores, que vaguam entre 4 a 7 ciclos por segundo, e o delta, que é aquele movimento já, por exemplo, que está em estado de coma, está em delta. Nós entramos e saímos da vida em delta, estamos assim naquele estado de profunda inação. em termos fisiológicos. Então, quando nós vaguamos de alfa para teta, nós estamos em profundo estado. Teta é um estado inconsciente. Quando entramos em teta, é que estamos naquele sono mais profundo. Em alfa, nós estamos despertos, mas num estado de consciência alterado, profundamente interessante para a nossa saúde. Francisca Neves diz que eu não sei meditar, tento muito, mas tem muito pensamento na cabeça. Isso acontece com todos, Francisca. Não é só você. A Fátima Mota, uma querida no Azul daqui, ela diz, eu faço meditação todos os dias antes de dormir. Me acalmo muito e durmo mais rápido. Muito bem, muito obrigada, Fátima. Então, nós vemos aqui depoimentos muito interessantes. Aí, a nossa Denise pedindo para que vocês coloquem as questões, que nós vamos direcionando o nosso trabalho, seguindo os questionamentos de vocês. Então, na realidade, não existe uma meditação correta, uma meditação equivocada. Cada um de nós tem aquele modelo de meditar, de tranquilizar a mente. A meditação é um estado meditativo, é um estado de ser com tranquilidade. E você pode, por exemplo, relaxar, focando a sua consciência no que você está fazendo, quando está lavando uma louça, sentindo a esponja passando pelo prato ou pelo copo, sentindo o sabão e o objeto que você está lavando em sua mão. Quando você se projeta para dentro de algum afazer, por exemplo, e esquece de tudo que está acontecendo exteriormente, você está meditando. Você já assistiu um filme no qual você se esqueceu de tudo que estava ao redor? Ou algum programa na TV que as pessoas te chamavam e você nem conseguiu ouvi-las? É um estado meditativo. Então, nós podemos meditar andando, se nós colocarmos atenção nos nossos passos, focarmos a nossa consciência em algo. Quando eu proponho, algumas vezes tenho feito aqui, uma meditação na qual eu vou contando de 10 a 1, de 20 a 1, e peço que vocês prestem atenção na numeração, é apenas um recurso, são âncoras meditativas, ou seja, são situações ou técnicas que nós escolhemos, e cada um vai escolher a sua, que nos ajudem a manter o foco, não são propriamente a meditação. Então, quando eu faço a meditação sugerindo os números e pedindo que vocês imaginem os números, ou que os repitam mentalmente, os números não são propriamente a meditação, mas a meditação é o estado que nós entramos de paz e tranquilidade quando estamos utilizando-nos de algum desses recursos, dessas âncoras. Pode ser um recurso mnemônico, como esse dos números, mas pode também ser um recurso visual, quando eu olho para mandalas, ou fixo o meu olhar, a minha visão, em algo, tentando aprofundar e identificar como é que é formado aquilo. Quando eu estou, tactilmente, sentindo os pratos que eu estou lavando, ou então sentindo as areias sob os meus pés, andando, caminhando, na praia. Esses são recursos que nós nos utilizamos. Não há nada místico na meditação. Já existem pesquisas científicas, que hoje em dia são chamadas de mindfulness, que quer dizer que é atenção concentrada. E muitos cientistas, inclusive de Harvard, que é uma grande universidade reconhecida mundialmente, fazem, inclusive, atividades de meditação. E pesquisas têm sinalizado que ajuda demais nos processos de saúde física, mental e emocional. Para entendermos um pouco mais a respeito da meditação, deixe-me ver aqui se existe alguma fala. A Selma diz assim, Yasmin, ao começar com a meditação, eu facilmente me desligo de tudo. Mas fico preocupada se alguém chegar na hora e acontecer alguma coisa que me possa prejudicar. Amo meditar com você. É maravilhoso. Selma, se ele, muito obrigada pelas suas palavras. Basta você, antes de começar a meditação, pensar nisso assim. Se alguém chegar, ou algum som forte surgir, eu continuarei com tranquilidade a minha meditação. Basta falar isso com o tempo, com a repetição dessa fala, dessa frase, você vai sentir que vai permanecer nesse estado meditativo, mesmo que seja interrompida. É lógico que o ideal é você buscar desligar o celular antes, tirar o telefone do gancho. Se você convive com pessoas avisando, olha, vou agora me retirar, vou passar uns 15, 20 minutinhos meditando, por favor, não me chamem agora. É sempre bom tomarmos algumas providências que nos deixem com um pouco mais de tranquilidade. Mas é impossível uma tranquilidade absoluta fora do Himalaia ou desses lugares totalmente retirados do mundo. A gente não vai ser retirado do mundo. Vai ter sempre um vizinho que pode gritar, que pode botar um som alto. Nós não podemos condicionar a nossa mente às circunstâncias exteriores. Claro que devemos buscar um momento mais confortável, com maior tranquilidade. Mas nós não podemos exigir que o mundo pare para nós meditarmos. Não é verdade? Então precisamos utilizarmos de algumas técnicas. E uma delas, muito útil e que eu utilizei, é exatamente essa. Mesmo que me interrompam, eu vou permanecer em estado meditativo. Vou ficar repetindo essa frase antes de começar a meditação. Você vai ver, com o tempo, essas repetições, elas geram um processo dentro de nós, na nossa consciência, e todo o nosso corpo responde beneficamente a isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala, com os nossos julgamentos, porque, como Jesus falou, não julgueis para não seres julgados. Ou seja, não crieis leis irracíveis com relação ao próximo, porque nós criamos isso para nós mesmos. Quando nós buscamos ver apenas as situações equivocadas, as ações equivocadas dos outros, nós criamos, com a nossa crítica, leis internas, e acabamos até motivando-nos inconscientemente a agir daquela mesma maneira. Olha, isso acontece, gente. Parece algo impossível. Mas é uma realidade. Então, o alinhamento da visão para o horizonte, como se a coluna ficasse na vertical, é sinal que nos conectamos. Isso é um dos sinais, sim. Pode ser um dos sinais. Uma postura mais ereta, mas não aquela que nos escravize, que nos faz nos sentir mal. Devemos buscar uma postura que não amolengue demais o corpo a fim de não dormirmos. Porque o ideal, os cientistas nos falam que o ideal é nós permanecermos com a consciência desperta. Mas, se ir dormirmos, também é benéfico. Sem problema algum. Como a Fátima falou, ela faz antes de dormir e acaba engrenando no sono. Eu também gosto de fazer assim. Mas, a gente tem que ter um periodozinho que fiquemos em consciência, relaxando o nosso corpo. Eu tenho dúvidas com relação à respiração. A respiração é uma âncora também. É uma técnica muito utilizada e rápida. E existem vários tipos de meditação, de respiração que nos induz a um estado meditativo. Um deles, a gente usa muito. É não tentar alterar o ciclo da respiração. Apenas observar a sua respiração, sem a pretensão de alterá-la. Sentindo o ar mais frio entrando, o ar mais úmido saindo. Sentindo a sensação que dá nas narinas com o ar entrando e o ar saindo. Focando com a sua consciência, utilizando a consciência como um instrumento de observação, você consegue se interiorizar. Colocando a atenção nas narinas, é como se você voltasse a sua consciência para você mesma. E acaba com isso entrando num estado meditativo. Veja bem, a respiração em si não é a meditação. Ela induz você a sair das ondas beta para as ondas alfa e a relaxar profundamente. Isso traz um efeito maravilhoso. Muito obrigada, Patrícia Clodeste, pelas suas falas, pelo seu carinho. Que possamos todos nos unir nesse momento. Então, meus amigos, olha só, a Valéria diz assim, boa noite, Asni. Eu estou me sentindo e que não consigo aquietar os meus pensamentos. Isso está atrapalhando até meu sono. São vários pensamentos. Então, tem momentos que nós realmente ficamos com a mente super excitada. Então, nós vamos fazer uma prática hoje. Se der tempo, vamos fazer duas. Que acalma os pensamentos. Nós vamos observar os pensamentos como se fôssemos um observador externo. Porque nós somos o eu, a consciência que observa os pensamentos. Nós não somos os pensamentos. Quando nós conseguimos, aos poucos, introjetar essa realidade, tudo vai se facilitando. Então, vamos nos utilizar de algumas técnicas para ajudar a tranquilizar essa onda mental. como o Buda dizia, o pensamento parece um macaquinho louco que vai pulando de galho em galho sem parar. E nós precisamos tranquilizá-lo para termos mais foco. Aí, com o tempo, nós vamos perceber que conseguimos tranquilizar a mente. E, quando estamos nesse estado meditativo, logo em seguida, muitas soluções advêm, muitas lembranças importantes surgem, com o tempo, nós ficamos com a memória melhor, ficamos mais tranquilos internamente e pouco acionáveis pelas circunstâncias exteriores e pelas pessoas. Então, são infinitos os recursos que a meditação nos traz. Olha, você que me acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. Recebo meu carinho e daqui a pouquinho nós estaremos continuando com as nossas considerações sobre a meditação. Vamos então, esse aí é o nosso ponto de corte, viu gente? Porque na rádio nós temos dois blocos, apesar de que na TV nós continuamos certinho, nós continuamos direto. Nós temos aqui uma pergunta da Caroline Rosado, ela faz a seguinte questão, a prática da meditação auxilia nas questões da mediunidade? O médium ainda sem educação mediúnica se torna mais receptivo à influência dos espíritos ao meditar? Caroline, deixa eu falar uma coisa para você, eu gostaria muito de compartilhar a minha experiência, porque eu, o primeiro curso de educação da mediunidade, eu comecei com 17 anos, eu tinha uma mediunidade muito ostensiva, já estudava na mocidade, espírita, ajudava em reuniões mediúnicas, fazendo a contagem da atificidade dos espíritos que apareciam na reunião, eu fazia tipo no secretariado, passei anos, assim, então, logo fui colocada para educar a mediunidade. E eu, depois do Rio de Janeiro, me casei com 20 anos, mudei para Manaus, lá fiz novamente a educação da mediunidade, depois, meu marido foi transferido para o Rio Grande do Norte, quase 5 anos depois de lá, chegando, eu fiz na federativa de lá, novamente, educação da mediunidade, voltei ao Rio para uma outra instituição mais próxima da minha casa, fiz novamente, assumi a educação da mediunidade logo na Casa Espírita que eu fundei junto com outros companheiros, que é o nosso GEP, e fui ali, mas sempre eu tinha, assim, sensações de angústias, de tristezas, múltiplas sensações. eu percebia que era de espíritos nos ambientes que eu passava, mas eu ainda não tinha aquela condição de não me deixar influenciar tão diretamente pelas entidades. Então, eu tinha emoções muito flutuantes e muito doloridas. Foi com o ensinamento da meditação que eu consegui me dissociar das emoções dos espíritos encarnados e desencarnados, porque às vezes a gente está num ambiente, daqui a pouco chega um filho ou chega um vizinho ou você começa a sentir-se mal por causa da exudação energética, das energias que eu acompanho ou de entidades no ambiente. Então, mesmo tendo a prática mediúnica, quando eu aprendi a meditar e aprendi com o nosso querido e saudoso Ailton da Silveira, que foi presidente durante mais de 30 anos de uma casa espírita no Rio de Janeiro e veio em um daqueles cursos de educação da mediunidade. Nós o conhecemos e o convidamos para aplicar um curso dentro da educação do médium. E foi valorosíssimo. A partir daí, eu nunca mais parei de meditar. Já fazem muitos anos, muitos meses. mais de 20 anos. E a partir desse momento foi que eu consegui não... Eu percebo as entidades, mas elas não conseguem mais ou eu me fazer assim, sentir-me mal ou eu mesma já identifico quando começo a perceber algo diferente com a meditação eu já consigo dar como se fosse um bloqueio emocional e energético. Então, é de uma valia a meditação. Meu Deus do céu! Existem estudos que falam que a criança que começa a relaxar, a ter atos de compaixão quando, por exemplo, nós pedimos para uma criança de 4 anos olha, o paizinho está com dor de cabeça leva uma aguinha para o papai, ajuda a vovózinha a levantar, ajuda a mamãe a fazer a cama, faz a sua caminha. Quando a criança tem esse tipo de educação, isso foi estudado, existem estudos fantásticos em Harvard sobre isso. As atividades de compaixão e de ajuda aos outros ativam os novos pré-frontais que são a sede das relações superiores. De início, quando a criança começa a fazer, eles são acionados e depois retorna ao status comit, retorna como eram antes. Aí, continua fazendo, eles brilham, são ativados e aí retornam. A criança que continua mais de um mês com essa atividade e os pais atentos a isso, a sempre motivando a criança na ajuda doméstica, pega uma aguinha e leva para a sua avó, pega isso e faz. Essa ação de ajudar ativa os novos pré-frontais e o que acontece, meus irmãos? Com a ativação desses novos pré-frontais para sempre, depois ela fica, é ativada e fica. Uma coisa maravilhosa. A memória da criança é muito melhor, a capacidade de integração de novos conhecimentos é fantástica e a criança passa a ser menos reativa, ela tem mais autocontrole, mais autodomínio. Olha que coisa maravilhosa. Então, é como Kardec colocou no frontispício da doutrina dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, ou seja, a compaixão quando nós estimulamos os nossos filhos, nossos netos a isso, nós estamos garantindo, dando uma vacina a eles contra a infelicidade, contra a ausência de autodomínio, eles passam a ser seres humanos mais completos. Olha que coisa linda! E muitas vezes nós queremos tanto poupar as nossas crianças que não estimulamos nelas a compaixão, o carinho, o interesse em ajudar os demais. é muito interessante isso, meus amigos. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. A Marijane diz que tem muita ansiedade, você e todos nós, e custa muito a serenar a mente, mas com o tempo realizando essas práticas meditativas, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ai, Pedrinha, muito obrigada pela sua fala, eu agradeço a todos. A Ana Meirelles diz assim, as minhas cinco anos atrás, antes de eu entrar no treinamento mediúnico na Casa Espírita que frequento, foram as visualizações que você compartilhava que me ajudaram nos momentos afletivos, assim eu choro, eu fico tão grata, tão grata, eu apenas quis compartilhar meus amigos queridos, o benefício que eu recebi com as atividades do Ailton da Silveira, e comecei a pesquisar, a pesquisar, porque eu vi efeitos tão salutares na minha vida e eu passei isso para as minhas meninas e vi a diferença de comportamento, elas passaram a estar mais tranquilas dentro de casa, nós passamos a fazer isso antes de dormir, né, antes da, às vezes, assim, elas jantavam, conversávamos um pouco, elas faziam lá a higiene delas, depois, nós vimos um trechinho do evangelho e fazíamos a prece e a meditação, olha, elas mudaram o comportamento, passaram a ficar menos bericosas, mais pacientes umas com as outras, se entendendo melhor, então, isso muda, a gente, inserindo esses hábitos desde pequenos nas crianças, a vida da família fica mais tranquila, alguns, quando nós começamos desde cedo, elas assimilam e vão, que nem escovar o dente, que nem almoçar, jantar, quando já são mais velhas, já fica mais difícil nós introduzirmos, e muitos companheiros, pessoas que compartilham conosco a vida doméstica, não aceitam, mas quando nós fazemos, nós mesmos, a mudança interna acaba gerando uma espécie de frequência equilibrante que acaba melhorando a convivência familiar. Caroline Rosado diz assim, quando eu estava grávida do meu filho caçula, fazia meditações para gestantes, senti nitidamente alguém posar a mão na minha barriga, suavemente, por isso fiz a pergunta mais acima sobre a mediunidade, é porque a gente fica com a consciência mais focada, né, Caroline? E aí, a tranquilidade mental nos faz perceber melhor o mundo espiritual superior, é maravilhoso, né? A Sônia diz assim, é muito bom estar em estado meditativo, quando acorda não sai da cama antes de estar nesse estado, a família diz que viu desligada, que bom, muito legal, eu fico muito feliz com isso. Ah, o Haroldo Dutra fala dos macaquinhos também, o Haroldo, ele, eu não sei se há muito tempo que ele começou com isso, mas ele está com uma série de vídeos falando sobre meditação, e eu fico muito feliz com isso, porque como eu já comecei com isso há muitos anos atrás, esses companheiros tão estudiosos, eles, eles estudando e falando também a respeito, confirmam tudo aquilo que nós temos trabalhado há tanto tempo e que compôs praticamente, acho que 20 anos da minha vida, né, e alguns companheiros espíritas inicialmente não entendiam, achavam meditação, isso é coisa de, pessoal oriental, isso é coisa mística, né, graças a Deus as pesquisas nesse campo são muito fecundas e grandes pesquisadores e cientistas comprovam com aparelhos hoje em dia a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, que conseguem perceber o cérebro vivo trabalhando, constatam a alteração que dá para melhor na saúde e nos processos do cérebro, os processos de saúde, muito bom, e a Alemude diz que não consegue fazer a respiração mais profunda, não precisa, tem pessoas que não se sentem bem e até ficam um pouco tontas porque o oxigeno é muito o cérebro, não precisa fazer a respiração profunda, basta você colocar atenção na respiração, essa é uma das âncoras, mas você pode usar outras também, pode usar a audição de sonhos, você usa uma âncora auditiva, tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais tácteis, gostam de sentir as coisas, então meditam muito bem lavando uma louça como nós falamos, então cada um vai eleger o seu modelo, é muito natural para entrar nesse estado meditativo que é um estado de tranquilidade, de equilíbrio que traz repercussões fantásticas em todos os níveis do nosso ser, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, recebo o meu carinho, eu estou aqui observando se há alguma pergunta no chat da TV Nova Luz, porque este é um programa muito interativo e todos vocês estão participando dele, criando o programa, esse para mim é uma delícia, obrigada Carolina, disse que a falha é profunda, ela está lendo o livro dos espíritos e o livro dos médios após o conto diário enquanto duraram a pandemia, gente, são obras assim, que nos ajudam a compreender a vida, nos ajudam a compreender a nós mesmos, porque nós somos espíritos imortais, é uma coisa fantástica, olha, a Carolina diz que a filhinha de nove adora, gosta muito de meditar, eu fico muito feliz, olha que lindo, a Carolina diz assim, ela tem as tarefinhas dela em casa, ensinei que quando todos fazem a sua parte no serviço doméstico, ninguém fica cansado, um cuida do outro e esse ensinamento é fantástico, a nossa geração de mães e pais teve um equívoco imenso que é tentar poupar as crianças do serviço doméstico, quando na realidade o serviço doméstico propicia a cooperação, o sentido de que todos precisamos cooperar, então ele se transforma em pessoas egoístas, que comem e deixam um prato em cima da mesa e não levam, quer dizer, são um peso para as pessoas, isso é muito ruim você educar um filho permitindo que ele seja um peso, isso faz mal a ele, antes de mais nada, isso é um demérito para a própria pessoa, né? Obrigada Fernanda, um beijão querida pelas suas palavras, a Ana Nazareth que acompanhou o encontro com Jesus na terça, ela estava se sentindo estranha, realmente deixou se envolver no momento e graças passou, não sentiu mais, realmente a meditação ela nos despluga de entidades perturbadoras que possam ter se acoplado ao nosso campo áudico, se agachado em nosso campo áudico, isso acontece muito comumente e quando nós entramos em estado de paz, nesse estado meditativo, as ondas, a frequência vibratória nossa é tão diferente, tão disparida delas, dessas entidades, que elas desacoplam, energias negativas saem, às vezes até formas pensamento equivocadas, enfim, nós desplugamos de toda a energia, de todo o magnetismo perturbador, vamos lá, muito obrigada, muito obrigada a Caroline por tudo, a Anitta, a Anittine, Anitta, beijão minha flor, ela disse que ama meditar de forma mais profunda ou não, ama meditar enquanto caminho e principalmente antes de dormir, é revigorante, graças a Deus, vamos lá, há uma experiência meditativa, então, vamos ver quanto tempo temos, temos tempo, vamos na primeira experiência, vamos ver se conseguimos duas, vamos utilizar um método que eu já utilizei antes e por ser mais conhecido, fica mais fácil nós fazermos no início, vamos utilizar a contagem, se coloquem agora com o corpo não muito amolengado, mas numa forma confortável, porém assim, equilibrada, como eu estou agora, veja, eu não estou assim, nem também estou assim, forçando, eu estou assim, que é uma forma que eu gosto de estar, às vezes eu gosto até de me sentar um pouco na pontinha da cadeira, vamos lá, que a coluna, minha coluna se sente melhor, então agora, coloque a sua respiração em estado de tranquilidade e observe, utilize a sua consciência como um instrumento de observação, não altere o vítimo da sua respiração, apenas observe o ar entrando mais frio e o ar mais morno e úmido saindo, o ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo, ao ir sentindo nas narinas, o ar entrando e saindo, vá relaxando a musculatura em torno dos olhos, da boca, solte os ombros, relaxe a coluna vertebral, solte as amarras do abdômen, observe a perna direita, o seu pé direito, solte os dedos do pé direito, relaxe o pé direito, deixe a sua perna direita pesada, relaxada, coloque agora a sua atenção no pé esquerdo, relaxe o pé esquerdo, coloque a sua consciência na perna esquerda, deixe a pesada, solte, relaxe, 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 muito bem, agora, observe o seu abdômen, se ainda existe alguma musculatura retesada aí, se existir, relaxe, solte, eu vou pedir para que mentalmente, em silêncio, você repita essa palavra, esse comando para as suas costas, diga assim, relaxe, 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 fale agora com o seu ombro direito e o seu braço direito, fale mentalmente, em silêncio, relaxe, 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 agora, situa a sua consciência no ombro esquerdo, e diga assim, relaxe, 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 muito bem, relaxe, 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 você pode colocar a sua consciência no alto da sua cabeça, e até, e até observar, uma luz linda, que brilha sobre a sua cabeça, relaxe, ela está, ela está sempre aí, mas para que você integre esses raios de luz, que vem diretamente da mente divina, você precisa estar em sintonia com ela, relaxe, você precisa estar, você precisa estar, relaxado, 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 qualquer energia não qualificada, qualquer energia não qualificada, relaxe, ela vai neutralizar, toda e qualquer energia não qualificada, muito bem, e essa luz vai se expandir pelo seu pescoço, neutralizando qualquer energia negativa que possa estar aí, ativando ao mesmo tempo o seu poder de falar, esclarecendo, amando, consolando, ai que delícia, essa energia que vem da mente de Deus, ela traz um bem estar, uma calma, sinta isso, porque agora ela está chegando na área do seu peito, a área das suas emoções, ela está neutralizando, elementos negativos, energias não qualificadas, de irritação, de medo, de mágoas, de ressentimentos, tudo o que não é divino, está sendo neutralizado aí, na zona do seu peito, por essa energia de Deus, essa energia cuja fonte direta é a mente de Deus, sinta essa energia trabalhando no seu peito, ativando agora a harmonia, a paz, a confiança, na presença de Deus em sua vida, no seu corpo, em sua mente, em todos os níveis do seu ser, a cada dia, você vai sentindo mais e mais essa presença divina, Deus está aí, em você, Deus habita em você, Deus habita em você, e a sua consciência vai despertando a cada dia mais e mais, e você vai percebendo o quanto você é amada, o quanto você é amado, você vai percebendo que Deus habita em você, assim como Ele está nas estrelas, Ele está em você, e Ele está trabalhando neste momento as suas emoções, ativando em você a alegria de viver, a consciência da presença dEle, ativando a paz, a harmonia infinita, a alegria infinita, e essa energia agora ela vai para as áreas da vitalidade, dos órgãos internos que trabalham para dar força para você e saúde, iluminando esses órgãos internos a partir do seu estômago e do esôfago, essa energia vai se espalhando célula a célula, molécula a molécula, ativando em você a presença de Deus, a sua consciência de que Deus está trabalhando a sua saúde, a sua vitalidade, o seu poder, o seu poder de realizar o bem, tudo o que você deseja no bem, você consegue e vem até você, você e Deus são um só, porque você vive na presença de Deus e deseja realizar, concretizar as suas leis. Muito bom! Ai, sinta essa energia iluminando suas pernas e seus pés, sinta as suas pernas iluminadas, sinta as suas pernas relaxadas, tratadas, sinta agora essa energia, saindo dos ombros, percorrendo seus braços e suas mãos. Você sabia que as suas mãos são curadoras? Você tem o poder de curar. Observe a energia de Deus trabalhando a sua mão direita. Há um som que brota muito especial da sua mão direita. Ela tem uma cor especial. Ela tem um perfume que exala dela. A sua mão direita exala um perfume. porque tudo é energia, a energia que se manifesta por cores, a energia que se manifesta através de aromas, a energia que se manifesta através de temperatura, a sua mão direita é uma fonte de luz que foi ativada agora por essa energia que vem da mente de Deus e que está penetrando você pelo alto da cabeça e que já percorre todo o seu corpo. Agora coloque a sua consciência na mão esquerda. A sua consciência é o seu instrumento de observação, lembra? Você pode perceber que a sua mão esquerda tem uma cor especial, um perfume especial, uma temperatura especial. Muito bem. Está na hora de você retornar com a sua consciência para o estado normal do dia a dia. É simples assim. Eu vou contar de 1 a 5. E quando eu chegar no número 5, você vai despertar totalmente saudável, alegre, feliz com todas as conquistas desse momento integradas em todos os níveis do seu ser. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Você está de volta em plenitude. Abra os olhos. Mexa com os seus braços como se estivesse se espreguiçando. Inspire fundo e exale o ar. Mexa as suas pernas e os seus pés. Você pode até mexer docemente o pescoço de um lado para o outro, para frente, para trás. Você está de volta. Você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro está na hora de nós nos despedirmos, mas nós vamos continuar com uma outra meditação muito especial no nosso próximo encontro. Esteja sempre conosco. Um beijo no seu coração. Até lá. Você que está me acompanhando pela TV Nova Luz e pelas outras webs, como você está se sentindo? Conte para mim. Dica porque é muito importante. todos os comentários que vêm naquele espaço que dá o YouTube depois do programa. Quanto mais comentários, mais visualizações nós temos. Eu vou lê-las todas. Vou lê-los todos. E passa a falar contigo agora também como você está se sentindo. Como é que foi essa meditação para você? Olha, nós tivemos um paro de muitos espíritos nobres. Hoje em especial eu queria falar para vocês da Maria Clara de Jesus. Esse espírito nobre que tanto amo, orientadora das minhas faculdades mediúnicas, junto com o pai José, com o irmão José, que eu tanto amo também. E ela esteve presente e foi ela que conduziu, orientou essa meditação. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui no chat. Muito obrigada a Cassiano Ferreira que monitorou todos os momentos, entrando em contato comigo, está comigo lá no Rio de Janeiro. Os nossos anjos azuis. Que coisa boa, gente. Estarmos juntos. Estamos aqui também com a Vera. A Vera Maria. Ela diz assim, estou de volta e cheirosa, linda. Vera é uma das diretoras da nossa casa espírita. Um beijão, querida. Muito obrigada. Uma das conselheiras também da nossa casa. Olha, que bom que vocês estão bem. Eu fico, olha, todo mundo gostou, né? Que viagem, hein? Foi uma viagem, né? Foi muito gostoso. Eu adorei também. Então, gente, olha só. Nós precisamos que vocês se inscrevam no canal. Ninguém paga nada por se inscrever no canal. Mas dá mais visibilidade diante do YouTube. E aí, tendo mais visibilidade, o YouTube nos coloca, nos sugere para as pessoas. Então, nós conseguimos chegar a mais corações. É tão importante nós compartilharmos essa experiência de meditação com os corações. Faça essa caridade. Faça a sua parte. Inscreva-se no canal. Toque no sininho e deixe que muitos companheiros possam chegar até esse momento de meditação que nos trouxe tanta paz. A Carolina diz que não pôde parar para fazer a meditação. Mas retorna, Carol. Quando você estiver com maior tranquilidade, acessa esse programa. Porque a energia que eu senti da Maria Clara e dos benfeitores aqui presentes, com certeza você vai acessar. Ela fica como uma egrégora de luz junto ao programa. E você acessa essa egrégora quando você assiste o programa de novo. A Cláudia diz que está com uma sensação de muita tranquilidade. A Fernanda, que bom. Eu fico tão feliz de ter sido útil. Graças a Deus, Fernanda. Olha, Delsa Denise, ela nos fala que amanhã, ela nos lembra amanhã, às oito horas da manhã, pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, nós estaremos no Evangelho na rede. Hoje, amanhã é o tema, é o poder de Jesus e o poder da oração. É muito interessante. Nós vamos mergulhar em muitas coisas. Quero mandar um beijo de agradecimento também para a nossa amiga Rosângela Lira. Rosângela, muito obrigada. Rosângela me mandou um material fantástico, muito bom, foi um balsam para mim. Gente, olha só. Eu só posso... Ah, Selma, a gente está sentindo muito bem. Semana que vem nós vamos fazer uma outra técnica de meditação, tá bom? Eu conto com você. Até lá. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Densas sombras se dissiparam. Jesus encontrou você.